Boa tarde, hoje dia 22 de agosto de 2018, hoje é um dia muito importante para mim, foi o dia que eu me uni em matrimônio, foi uma cerimônia linda, religiosa, há nove anos atrás, foi em 22 de agosto de 2009 e eu estou muito feliz, foi uma cerimônia maravilhosa, eu fiquei muito feliz e eu continuo muito feliz em ver que cada dia as visualizações do meu canal aumentam, as pessoas curtem, se inscrevem e que continuem se inscrevendo, curtindo, porque vocês são especiais para mim, é por vocês que eu toco essas músicas que eu tanto amo e espero que esteja a gosto de todos. Hoje irei tocar duas músicas, porque é um dia muito especial, o mesmo vídeo. Irei tocar Aleluia, O Messias e também a tradicionalíssima Marcha Nupcial, que é um sonho de todas as noivas para entrar na igreja, até mesmo no dia do seu casamento ser tocada, independente se casam na igreja, na igreja, no campo, enfim, agora vou tocar para vocês Aleluia, O Messias e em seguida a marcha, a tradicional Marcha Nupcial. Espero que todos gostem, um grande abraço a todos, beijos! Amém! 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 Amém!